Elon Musk versus Felipe Neto, é a treta da vez. O Elon Musk, você sabe, anda obcecado pelo Brasil desde que naquela fatídica madrugada, de sábado para domingo, atirou um tweet contra Alexandre de Moraes. A partir daí, começou a chamar o Brasil de ditadura e defendeu explicitamente algumas personalidades da direita brasileira. Alando Santos começou a colar com essa galera. Tem quem reduza toda essa coisa do Elon Musk aí? E primeiro eu descartei essa hipótese, mas estão insistindo tanto nisso, como uma viagem alucinada aí. Em função do horário, em função dos hábitos do cara e tal, pode ter sido o famoso, ih, foi droga. De qualquer forma, está no noticiário. Vamos para o UOL, Teobaldo? O que nós temos lá no UOL? Ajuda a gente lá. Temos aqui. Felipe Neto se defende após ser citado em caso Elon Musk e Twitter Files. Resisto ao bolsonarismo. Bom, tem um vídeo aí para a gente assistir. Eu só não sei se a gente for tocar direto aí, não vai abrir uma propaganda ou coisa assim, cara? Isso, né? Ah, não. Vamos lá. Bom, no meio de tanta acusação de um lado e do outro, um dos nomes que apareceu aí foi do influenciador Felipe Neto, que eu citei há pouco. Ele está sendo acusado de agir secretamente no Twitter para banir a conta do bolsonarista Alan dos Santos. Isso é o que está sendo vazado, o que foi falado aí por esse jornalista Michael, por esse Twitter File Brasil 2. E aí o Felipe Neto, que inclusive será nosso entrevistado amanhã, viu? Já chamam aí o pessoal para acompanhar a entrevista de Felipe Neto amanhã. Eu vou assistir, Fabiola. No UOL, a partir da 1h da tarde. Eu, a Cris Fib e também a Thaís Bilenk, vamos entrevistar o Felipe Neto amanhã, 1h da tarde, ao vivo aqui. Quem tem perguntas já pode ir mandando também para o meu e-mail ou então aqui para o nosso chat. O link da entrevista também já está disponível. Tem mais informação? Vamos ver. Você não perca. Bom, diante dessas acusações, o próprio Felipe Neto mandou uma nota à imprensa aqui para falar a respeito dessas acusações. A nota do Felipe Neto diz que ele vai continuar ao lado da justiça e da luta contra os agentes do ódio. E ele falou, eu resisti e resisto todos os dias ao bolsonarismo e não vai ser um milionário mimado, neofascista, que vai mudar isso. É o que ele diz na nota. Eu não sei se a gente tem como abrir. Bom, é o suficiente. Gente, estamos aqui com Marcelos e Guilherme, localmente aqui na roça. Marcelos fala lá da cidade. Bom, eu acho que se você é um influencer conhecido, tem contatos dentro das redes sociais, entendeu? E você mete uma dessas, já viu aí o Alano Santos, o que ele publica ali, cara? Vamos tomar um cuidado. Eu acho que isso aí é um exercício de cidadania, entendeu? Sim. Eu não consigo ver qual é o problema. Eu não consigo ver qual é o problema. Eu só não sei se é verdade que o Felipe Neto bloqueou o Elon Musk no Twitter. Se isso for verdade, pra mim é uma coisa muito grande, né? O influencer brasileiro desse porte bloqueio o dono da plataforma. Não é qualquer notícia, cara. De qualquer forma, tá aí. O Elon Musk se encarnou, encarnou no Brasil. Sinto falta do Elon Musk, até sinto falta do Elon Musk da gestão Bolsonaro, né? Que meio que esnobava. Sim. Porque eles passaram três anos chamando o cara pra vir aqui e o cara não vinha. O dia que o cara veio, ele avisou de um dia pro outro. E o presidente do Brasil, veja que coisa indigna, pegou um avião correndo lá de Brasília pra São Paulo pra ver o Elon Musk num hotel, entendeu? Se submetendo ao cerimonial da empresa do cara, ao invés de usar o do Estado, cara, pra dizer você é um mito da liberdade e deixar a palavra depois na mão do ministro que fala I love you, my esposa love you também, my wife is here. Você deve ter visto esse vídeo. Não, eu vi, cara. É um vídeo patético aí da reunião deles. Enfim, Guilherme, e aí? Então, né, cara? Pô, a gente tava comentando aqui antes do corte, né? Que o Elon Musk, ele é uma criança, né, cara? Ele é um cara endinheirado que resolveu se apoderar do negócio e tá aí fazendo o que ele bem entende, né? Eu já tava comentando na entrevista que foi feita há um tempo atrás, um entrevistador americano, que ele provoca o Musk, né? Fazendo o Musk enfrentar diversas contradições do próprio discurso e o Musk começa a se alterar e a não saber o que responder pro cara e a responder o cara meio atravessado, né? E quando eles falam sobre o debate de censura, né? O entrevistador, ele cria uma armadilha pra ele mesmo porque ele fala assim, pô, mas tu não acha problemático ter conteúdos errados na tua plataforma? E aí o Musk sobe num porco e fala assim, não, mas peraí. Dizer o que é certo e errado já é um tipo de censura. E aí tem uma galera que defende esse discurso do Musk, sabe? Que eu não consigo entender. E aí a gente pega o Felipe Neto, e eu gosto muito da colocação que o Marcelo fez antes também, que o Musk é uma versão dark do Felipe Neto. E é muito interessante tu ver como ele se... O Felipe Neto se radicalizou pra abrir os olhos pra pautas mais liberais, né? E ele começou a se tornar uma pessoa cada vez mais popular e cada vez mais importante no discurso social, né? Então ele tomar uma atitude que nem essa em relação a Elon Musk é meio que mostrar um dedo do meio pra Elon Musk e dizer, cara, tu é uma criança. Tu tá aqui achando que tem algum poder sobre nós, né? Aí eu quero fazer mais duas relações aqui, aí eu já termino a minha fala. Mas a primeira relação que eu quero fazer é com outra figura de redes sociais muito importante, que é o caso do Casimiro. Eu adoro o Casimiro, eu assisto ele, assisto os cortes e a gente teve... Ele teve uma situação lá complicada, né? Que inclusive foi abordada aqui no Meteoro, que, pô, ele poderia ter se posicionado, ele precisa se posicionar de certa forma e precisa tomar alguma atitude. E isso me lembrou daí um debate que eu tava tendo com uma amiga minha, que inclusive me proporcionou essa experiência aqui, que a gente tava falando sobre a importância dessas figuras grandes se posicionarem publicamente, politicamente. E aí eu vou fazer referência ao Skylab, que foi no Flow e chegou na cara do... Marca de Bicicleta. Outro vídeo maravilhoso mencionado. Esse vídeo é foda. Grande momento do Flow é isso aí, pô. E jogou na cara do carinha ali. É bom. Pô, cara, vocês acham que são dois piá que tão aí numa mesa de barra falando as coisas, mas vocês têm um público gigante. Então, vocês precisam fazer alguma coisa de útil pra sociedade com isso, né? Não foi exatamente nessas palavras, mas é mais ou menos nesse viés, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero fazer, a primeira relação, o Felipe Neto, com a questão do Casimiro. e a questão do Elon Musk com a censura, né? Eu acho engraçado que ele fala essa coisa de censura, mas na hora que tu fala sobre jeitos trans na plataforma dele, ele diminui a tua visibilidade. Tem exemplo prático disso, cara? Pô, eu vou ter que olhar no meu Twitter, porque... Tava me contando aí, tem um caso aí, né? Tem, a pessoa falou assim, deixa eu fazer um teste aqui. E ela escreveu, trans lives matter. E aí ela recebeu um aviso... Vidas trans importam. Vidas trans importam. Ela resolveu receber um aviso da plataforma do Twitter, ah, ô meu, que teu tweet vai ser diminuído a visibilidade. Depois eu procuro ali, eu compartilho contigo no Twitter também. Tem também um... Tem um outro exemplo. Tem o Baldo, tem outro exemplo? Eu já vi esse teste funcionando também com homem cis. A pessoa escreveu o tweet, era só cis mail. Só homem cis. E restringe também, porque... Porque ele compreende que isso é um dialeto. Eu acredito que Elon Musk ouça isso como algo que alguém diria pra ele, ele não gosta de ouvir, aí restringe. Eu ia dar exatamente esse exemplo. É, homem cis. Isso é ideologia de gênero. Teu baldo aí, você só ouviu a voz? Tá lá na sua pala, ó, cadê o Teu baldo lá, ó? Esse exemplo do homem cis aí, você conhecia então? É famoso ou é o Teu baldo? Sim, uma galera começou a tentar fazer esses testes, e aí tipo, o Musk postou uma coisa só tipo, ah, freedom, um negócio assim, e aí as pessoas só postavam tipo cisgênero, mas nada, só essa palavra. E aí dava o aviso lá. E aí outra coisa, quando tipo, tem esses avisos, e aí tipo, ele diz que vai bloquear sua conta por um tempo, se você tipo, insiste, você pode explicar o porquê que o que você escreveu não fere, e aí, em teoria, alguém vai lá e vê se feriu ou não e desbloqueia sua conta. E uma galera também tava fazendo testes de que se você colocasse, independente se você colocou aqui, tipo, ah, tá bloqueando porque a esquerda tá me silenciando, mais chances de você ter sua conta desbloqueada. Tipo, ela volta. Isso mesmo. Caraca. Ô, Marcelo, você tá aí, ó, eu nem vou ficar apontando aí as contradições, né, nessa luta pela liberdade de expressão irrestrita, porque eu acho que se alguém tinha essa ilusão, ela já pode também sofrer aí seu primeiro abalo nessa coisa do Elon Musk colar com a direita maluca brasileira. E esse vínculo agora é total. O cara me retuita Constantino, não é isso? Elogiam o Gustavo Geyer, tava mostrando discurso de direita maluca no Senado brasileiro. Ele tá interessadíssimo no Brasil e arrumou amigos, amigos brasileiros. Se não me engano, foi ele que fez praticamente um ódio ao Nicolas Ferreira, né, falou que era muito valente, ou o contrário, não lembro. Mas tá essa troca de gentilezas, né? Esse flerche já passou do ponto do flerche há muito tempo, né? Já é uma relação estável. Pra mim é suruba já. Pra mim virou suruba já. Estão trocando nudes? Trocando nudes. Exato, exato. Daí pro proibidão já tá... E eu vejo muito essa posição do Felipe Neto batendo com o que o Guilherme falou agora, né, que é da minha visão deles terem backgrounds parecidos, né? Eu acho que o Felipe Neto poderia ter se enveredado pra esse caminho, porque ele começou a se popularizar no YouTube com aquele quadro Não Faz Sentido, onde ele era muito raivoso contra, sei lá, um declínio da cultura, ou o que quer que seja. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. É, tipo, como assim, calças coloridas, usemos e coisas assim. E eu acho que se ele não tivesse passado por esse rebranding, né, esse arco de redenção dele, ele poderia estar colado com essa galera hoje. E eu acho que ele tem consciência disso. Eu acho que quando ele repensa as posturas dele em relação ao impeachment da Dilma, ele teve a oportunidade de pedir desculpas pra ela e tal, eu acho que ele olha pra direita maluca, ele olha pra low music, ele fala, cara, eu passei por esse estágio e eu, digamos, tive um awakening assim, né? Eu caí na real, eu fui ver o mundo, eu fui entender questões sociais, eu fui abrir minha percepção pra outros problemas. E eu acho que ele fica triplamente mais puto por isso, por saber de onde vem, por saber qual é a... saber de onde vem, pra onde pode ir, né? E eu fico muito preocupado com a relação do Elon Musk com o Brasil, porque ele teve um... entrando em teorias que não são tão teorias, ele estava diretamente ligado ao golpe da Colômbia, né? E ele já... ele falou recentemente, a gente dá golpe o que a gente quiser. E eu acho que isso é bem, bem, bem ensinar o amarelo pra laranja, assim. As intenções não são as melhores. Pois é. Pô, eu só vou completar aqui, ó, perto do nosso tempo limite, cara. A gente mencionou essa primeira fase, esse prólogo do Felipe Neto. Eu lembro de um vídeo, Marcelos, dessa fase dele, cara, era sobre a saga Crepúsculo. Ah, não. É. E aí ele criticava o livro, a protagonista e tal. E eu lembro, cara, que lá pelas tantas ele comia algumas das páginas do livro, ou rasgava, fazia alguma performance, assim, né? Aí eu olhei praquilo e eu lembrei de uma coisa que a gente discutia muito na comunicação naquela época, na universidade, que era o Arnaldo Jabor quebrando um ovo no estúdio do Jornal Nacional. Ah, que horror. Falei, cara, esse cara me lembra muito o Arnaldo Jabor, no tom da crítica cultural, tá ligado? Uhum. Parece muito. Aí eu voltei no canal dele, tinha um vídeo do Felipe Neto, por Deus. Parece que a gente ia sair da cama, assim, tudo, sabe? Uhum. Estou no lendo, assim. Gente, estou aqui de madrugada, porque eu estava jantando até tarde com o Arnaldo Jabor, estou emocionado. Falei, eu estava certo! Ele tem o quê de Arnaldo Jabor? Então fica colocada aqui a ideia dos... Como é que é? Não sei quantos graus de separação. Olha lá, ó. Características que unem Arnaldo Jabor, Elon Musk e Felipe Neto. Hã? Meu Deus. Muita coisa separa esses homens também, com certeza. Meu Deus. Obrigado, gente! Valeu!